Mais um vídeo de treta da Retroid. Eu já fiz dois vídeos expondo alguns erros que a Retroid tem cometido com o Retroid Pocket 3, tô deixando eles aqui na descrição. Mas ontem o youtuber Takiudon fez um vídeo revelando muito mais coisa que a gente não sabia. O vídeo original dele tá aqui na descrição, vai lá se você não estiver inscrito no canal dele ainda se inscreve. Eu tenho aqui um resumo de tudo que ele falou no vídeo ontem, e também essa manhã teve réplica da Retroid e tréplica do Taki. É isso que a gente vai analisar aqui hoje, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ou saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$ 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Chegou a hora de mergulhar de cabeça nessa treta, começando pelo ato 1. De forma bem resumida, o vídeo ontem do Takiudon revelou que o Retroid Pocket 3 já tá pronto desde o ano passado. Segundo ele, na mesma época ou até antes do Retroid Pocket 2+. Porém, naquela época tinha alguns problemas de driver, a tela piscava se você deixasse o brilho dela em menos de 30%, e os conectores dos botões tinham algumas falhas. Essa parte dos conectores dos botões é interessante, porque a Retroid tá mandando um brinde pra quem comprar o console agora em agosto ou setembro, que seria uma outra opção de conector e membranas pros botões. Eu achei estranho eles mandarem isso de brinde, mas agora faz todo sentido. Segundo o que o Taki dá a entender, seria muito caro pra eles abrirem todas as unidades e trocarem, por isso eles estão enviando pra nós clientes os botões separados pra gente mesmo abrir e trocar, se a gente quiser. Em complemento a isso, o Takiudon também falou que a versão branca do Retroid Pocket 3 não é realmente branca, ela é um amarelo claro. E isso possivelmente aconteceu, porque quando eles foram checar as cores, a luz do ambiente devia ter uma temperatura de cor específica, que criava uma ilusão quando olhava o aparelho parecia branco, mas agora quando você realmente olha ele, ele é meio amarelado. Segundo o Taki, eles têm um grande lote que tá parado no estoque deles desde 2021, e eles abriram e arrumaram alguns, mas outros, não sei se não foram consertados, ou se depois de consertados apresentam problemas, e existe aí uma certa loteria que você pode receber algum console com defeito ou com partes antigas. Segundo ele, a Retroid dizia pra ele pra não se preocupar que todos esses problemas seriam resolvidos, e do nada, eles decidiram que iam começar a vender os consoles que estavam parados lá no estoque deles. O Taki disse que é contra isso, e eles deveriam ter esperado mais pra lançar algo perfeito, porque, na opinião dele, se uma marca não tá preparada pra enviar algo perfeito no primeiro dia, é melhor nem começar a pré-venda. E um outro problema que o Taki apontou, é que tem algum problema no sistema, que ele fecha o processador de alguns aplicativos, de forma intencional até, mas que isso pode prejudicar a jogatina. Você pode tá lá curtindo um jogo, e do nada, o emulador fecha sozinho. Tudo isso a gente vai ter que descobrir aqui juntos na live de unboxing que eu vou fazer desse console. Em teoria, o meu Retroid Pocket 2 deve ser enviado hoje, dia 20 de agosto, porque eu fui um dos primeiros compradores. Eu tava ali dando refresh na página, até ficar disponível, e eu comprei no instante que ele entrou no ar. E de forma bem resumida, eu acho que essas foram as maiores acusações que o Takiudon fez no vídeo que ele postou ontem. Lembrando que tem link pro vídeo original aqui na descrição, caso você queira saber a história completa. Com isso em mente, vamos entrar agora pro ato 2. Essa manhã, a Retroid publicou 3 textões gigantes direcionados ao Taki, no Discord oficial da Retroid. Se você quer ter acesso a essas mensagens traduzidas, e conversar com uma galera sobre isso, eu recomendo que você vá lá no meu Discord, que tá aqui na descrição. O membro Diogo traduziu a primeira parte do textão aqui pra gente, que eu acho que é a mais importante. E vamos dar uma olhada no que a Retroid teve a falar sobre o vídeo do Taki. Segundo a Retroid, dado que o dia 20 era a data de envio original do Retroid Pocket 3, e o Takiudon lançou o vídeo um dia antes, no dia 19, eles não querem especular que as motivações do Taki são da pior maneira possível. E eles estão se concentrando a fazer esse envio conforme prometido. Segundo eles, a internet é um mundo aberto e diversificado, e eles estão felizes em aceitar a crítica e manter a promessa de apoiar o cliente final com o melhor produto e serviço possível. E a partir daí, eles já começam a falar que o crescimento da marca Retroid é obviamente notável pra todas as pessoas, é o apoio e a confiança dos consumidores que mantêm onde eles estão hoje, sem o esforço contínuo, ouvindo as vozes do cliente, investindo continuamente em inovação tecnológica e aprimorando os produtos, definitivamente não conseguiriam fazer que a marca Retroid seja amplamente aceita pelo mercado. E logo abaixo, eles mandaram outros dois textões gigantes se explicando de várias formas, falando como eles demoraram três meses pra desenvolver o Android 11 pro Retroid Pocket 3, o que de verdade, se eles tenham o código kernel, eles poderiam ter feito isso em poucos dias ou talvez um dia. Porque, no final das contas, dois desenvolvedores independentes conseguiram colocar o Android 11 ali dentro, sem o código kernel, e isso sim é um desafio de verdade. Pra Retroid, isso não deveria ser tão complicado assim. De forma bem resumida, essa foi a réplica da Retroid ao Takyudon, e também essa manhã, o Takyudon fez a sua tréplica, que eu vou te apresentar agora no ato 3. Segundo o Takyudon, ele fez o vídeo o quanto antes. Não foi a intenção dele fazer um dia antes do lançamento. Se ele não tivesse tido tempo, ele teria feito esse mesmo vídeo daqui a uma semana. E ele se explicou falando que fazer esse vídeo antes, significaria que ele tinha que parar a produção dos vídeos do iAnel Air e do iAnel Air Pro. Além disso, parece que foi feriado lá na China, e por isso veio acalhado o vídeo ser publicado ontem, no dia 19, um dia antes deles começarem a enviar os produtos. Segundo ele, o Retroid Pocket 3 estava previsto pra ser lançado um pouco mais à frente. E em questão de 10 minutos, eles tomaram a decisão de começar a vender o quanto antes. Já anunciando no Discord oficial da Retroid que em 24 horas começava a pré-venda. E pra finalizar, o Takyudon diz que ele tá decepcionado com a Retroid, por ter duvidado das intenções dele fazendo esse vídeo agora no dia 19. Porque, segundo ele, ele já tá avisando a Retroid que faria esse vídeo há mais de 10 meses, caso eles tomassem a decisão de não arrumar os problemas no Retroid Pocket 3. Ele disse que ele ficou mais decepcionado com isso do que quando eles tomaram a decisão de vender os consoles com problema. Teve um membro lá da comunidade do Taki que tava desconfiado do Taki, e disse que, Puts, se você sabia dessa informação importante há tantos meses, por que você não falou isso pra gente antes? E o Taki respondeu, A informação do meu vídeo só seria importante se eles não decidissem arrumar os consoles. E até o dia 4 de agosto, tava tudo certo, eles estavam me garantindo que os consoles seriam arrumados. E ele também levanta a questão, se o console já tá pronto há mais de ano, por que diabos eles teriam que começar com a pré-venda, ao invés de só começar a vender de uma vez? E ele tá certo. A verdade é que parte de mim quer receber essa unidade do Retroid Pocket 3 com algum defeitinho, só pra gente poder analisar se a tela realmente tá piscando, se os botões realmente tem algum problema, se os aplicativos realmente fecham sozinhos por causa do sistema. Eu queria ter comprado a versão branca pra gente realmente ver se ela é amarelada, mas ao mesmo tempo, outra parte de mim quer receber o Retroid Pocket 3 perfeito, sem nenhum tipo de problema, é claro. Eu espero do fundo do coração que o Taki esteja errado e os consoles não possuam esses problemas. A gente vai descobrir juntos isso aqui na live de unboxing, então se você não tá inscrito ainda, se inscreve aqui no canal pra não perder essa live. E aproveita e me conta aqui nos comentários abaixo quais suas percepções sobre toda essa treta da Retroid com o Takiodon. Tô curioso pra saber suas opiniões, me fala aqui embaixo. Lembra de deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti